Empresas apoiadoras de Bolsonaro acusadas de campanha ilegal de notícias falsas. Se eu for olhar por esse lado, votaria no Bolsonaro. Aí venho agora com outro, que é o Haddad, que é um pululista. Eu odeio o Lula. A imagem do Lula está um pouco arranhada em Brasília, mas ele ainda é muito querido. Se fosse ele, ele ganharia. Mas eu creio que o Bolsonaro ganha, mas Haddad vai chegar muito próximo. Mas o meu voto seria para Haddad, que é candidato de Luiz Nascimento da Silva.